E ele nunca fez propaganda de si mesmo. A coisa mais interessante sobre Jesus é que ele curava as curas mais extraordinárias, chamava o cara e dizia, não conta nada para ninguém, não diz nada para ninguém, não precisa disso. Aí você lê em Mateus no capítulo 11, ele se dizendo, e ele dizia isso para que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que dizia o profeta Isaías, aí diz, na praça não se ouvirá o grito da sua voz, ele não vai ser aquele que chama atenção para ele mesmo, porque ele próprio não esmaga a cana quebrada, a pessoa que já estava toda esmagadinha, e a religião ia lá e quebrava toda. Não chuta cachorro morto. É, chutava e cachorra morto, ele não esmaga a cana quebrada e não apaga a torcida que fumega, aquele paviozinho que está apagando, perdendo a esperança, morrendo de tudo, existencialmente falido. Ele não apaga, ele vai e acende.